E o assunto hoje tem a ver com a sua casa e o seu bem-estar. Isso porque a gente está aqui na Casa dos Colchões, vamos conversar com o Juliano para falar sobre as diferenças dos colchões. Hoje a gente vai abordar, né Juliano, por que é tão importante a pessoa estar sabendo onde ela está dormindo. Boa noite. Com certeza, falava as diferenças dos colchões hoje, tem bastante coisa para nos falar, né. Nós trabalhamos hoje em Capulacanua há 20 anos já, aproximadamente, e agora estamos voltados a uma linha prêmio de colchões. Nos últimos dois anos nós estamos evoluindo, o mercado nacional e internacional foi evoluindo bastante na questão do sono e nós vamos trazer essas novidades para nós. Isso porque a gente tem, né Juliano, uma necessidade do público de Capulacanua, a gente tem muitos condomínios fechados e quando a gente fala de um colchão de uma qualidade maior, a gente está falando sim para esse público que gosta de fazer com que a sua casa esteja ali os produtos de melhor qualidade, claro, para o seu bem-estar, para o seu dia a dia ficar mais leve também. Ah, com certeza. Nós vimos uma necessidade que nos últimos anos, Capulacanua, Xangrai, região aqui, foi crescendo muito esse alto padrão. As próprias casas de condomínio, os apartamentos aqui da cidade e nós vimos que Capulacanua não tinha isso, o pessoal que não encontrava um colchão bom, uma coisa mais sofisticada, algo bacana passar durante as noites, tu não encontrava aqui na região, tu tinha que buscar Porto Alegre, ou então Caxia do Sul, cidades de grande porte para encontrar algo mais sofisticado. Então, vindo a essa cenidade, nós percebemos e começamos a pesquisar sobre isso e nós buscamos essa linha. Hoje trabalhamos com a Quincói, trabalho com a Simonson Marcos, com 120 anos de mercado internacional, trazendo uma qualidade excepcional ao nosso mercado aqui, com produtos de qualidade, durabilidade e essa principalmente uma parte, essa sofisticação que é para padronizar, vamos chamar assim, o mercado de alto padrão aqui da cidade. E quando a gente fala assim de alto padrão, a gente pode dar um exemplo para quem, por exemplo, está mobiliando uma casa. Existe o MDF, aquele que vai inchar com a água, que vai estragar muito fácil com o tempo e existe aquele outro MDF, que também é o mesmo material, mas que vai ter uma durabilidade maior, porque tem uma qualidade de fabricação melhor. Acontece a mesma coisa com colchões? Ah, com certeza. Hoje no mercado tu vai encontrar colchões de diversos preços. E tu vai ver, qual a diferença hoje, tu vai fazer um móvel, ou sua medida de baixa qualidade e de alta qualidade? Como tu falou, tem uma durabilidade menor, o uso dele, às vezes tu usa mais frequente, a tendência é estragar mais, às vezes não ser uma coisa tão bonita. O colchão também tem isso, tu vai encontrar colchões aí mais baratos, que não vai ser tão confortável, não vai ter uma durabilidade tão grande. E esses colchões que nós chamamos de alto padrão, o que eles vão ter? Além da qualidade, os produtos são excepcionais, ele vai ter uma durabilidade maior, mas o mais importante, o colchão lidar com a nossa saúde. Quantas vezes uma noite mal dormida pode prejudicar durante o dia? Um torcicolo, uma dor nas costas, quanto te rende esse dia? Às vezes não te rende nada, uma noite mal dormida, o outro dia te acaba com o dia. Ou então quem vem passar férias? Pô, trabalhar o ano todo, por uma semana, 15 dias de férias, chega aqui, ah, mas o colchão é só pra praia. Se só pra praia, dorme 10 dias mal, não aproveita quase nada. Então essa é a diferença, aproveitar que é só praia, você tem pouco tempo de uso pra dormir super bem, quer dizer que vai ter uma durabilidade bem maior que isso. Agora a gente pode frisar também, né, que geralmente a gente escolhe o quê? Um lustre bonito, a gente escolhe uma decoração da casa ali, que ela fique confortável, aconchegante, mas muitas vezes o que acontece, o Leandro, passa o dia trabalhando, chega em casa só à noite pra dormir, e acaba que a escolha do colchão, que é justamente onde a pessoa passa mais tempo, fica defasada. É verdade, o pessoal às vezes começa a botar os móveis, eletro, iluminação, e deixa o colchão pro final, às vezes tá com já pouquinho dinheiro já, porque já gastou quase tudo, ah, mas só o colchão, vou botar uma coisa mais barata. E acaba depois se arrependendo, acontece bastante na loja assim, o pessoal vem e depois liga pra nós, ah, não tem como trocar o colchão, porque acabou me arrependendo, porque era um colchão um pouco melhor, e mostrando o quanto vale. Nós, nesses últimos dois anos, só nos implementamos, nós estamos saindo super bem, estamos bem satisfeitos com essa linha, o pessoal tá gostando muito mais, a taxa de assistência pra gente nossa zerou, a qualidade dos produtos, e a noite dos sonos dos clientes se melhoraram e muito. Então, até agora, só tivemos boas repercussões. Isso é uma coisa bem importante de falar, a taxa de manutenção, porque quando tu compra um colchão, quer deitar e descansar, não quer se preocupar em ter que fazer uma nova compra, trocar um colchão, ou trocar, aí a forma que tu vai dormir, né, Juliano, isso acaba gerando uma incomodação até muito maior do que qualquer outro ambiente da casa. Ah, com certeza. Muitas vezes tem alguns colchões nacionais, que eles têm uma fácil a troca até, mas eles dão muita assistência, a taxa de assistência é muito alta. Então, por mais que eles façam uma troca rápida, ninguém quer comprar algo que vai dar problema, né. Então, o que acontece, nós compramos hoje, adquirimos um produto aqui na Casa dos Colchões, a chance de dar problema é muito rara. E quando dá, mesmo sendo um produto importado, um trabalho com a Kinkoi, ou um Simons, a montadora está no Brasil. Então, qualquer parte de assistência, mas já fazem 4, 5 anos, trabalhamos com algumas marcas internacionais, graças a Deus, hoje, a nossa taxa de assistência está em 0,5%. É muito raro. Pra gente ter uma ideia do que são esses produtos, assim, eles são comercializados em todas as partes do mundo, os melhores lugares do mundo já estão trabalhando com essa marca, a gente tem um ponto de referência? Sim. Exemplo, a Kinkoi. A Kinkoi é uma marca internacional, ela já tem há 120 anos, até esse ano faz 120 anos, então, ela tem uma montadora em cada país. Tem uma montadora no Brasil, nos Estados Unidos, tem na Europa. Então, nos principais pontos do mundo, existem colchões Kinkoi. Dentro da Kinkoi, existem modelos que tu vai encontrar em toda a parte do mundo, como também tem produtos exclusivos somente para cada país. Exemplo, no Brasil, tem alguns modelos que só você vai encontrar no Brasil. Mas, tem alguns modelos que você vai encontrar em outra parte do mundo. Mesma coisa da Simons. A linha alta da Simons, tu vai encontrar em todo lugar do mundo, você encontra o mesmo produto. Vai ter um padrão deles. E depois, esses produtos são exclusivos para cada país, que daí eles, como eles fazem, como se fossem colchões específicos para cada população. A população brasileira tem um gosto um pouco diferente da americana, um pouco diferente da europeia. Então, tem os produtos adequados a cada população. Isso é uma coisa bem importante de levantar também, né? O gosto da população. Como é que tu consegue lidar com isso aqui dentro da Casa dos Colchões, Juliano? Porque, como tu falou, as marcas têm diferentes formas de fabricação, né? O que a Casa dos Colchões hoje está oferecendo para quem vem buscar essa qualidade que as marcas trazem? Tem esses produtos alto padrão aqui dentro da loja? Sim. Nós já temos alguma... Já estamos subindo essa linha, já temos alguma coisa de alto nível. E agora, a partir de setembro, vai chegar a coleção nova. Então, vai ser... Vai ter bastante variedade. Então, o pessoal que vim até a Casa dos Colchões, só em olhar os produtos, já vai perceber uma grande diferença das lojas e outras lojas de Cabo da Canoa que vendem colchões. E o grande principal para demonstrar isso é o nosso atendimento. Nós, cada vez, nós estamos aprimorando o nosso atendimento para achar dentro desses produtos o melhor colchão para você. Muitos clientes chegam e perguntam Ah, eu quero ter o colchão mais caro. Nem sempre o colchão mais caro é o melhor para você. Porque os nossos colchões, eles são muito individual. Eles são muito... Tipo, cada pessoa tem um gosto de colchões, tem uma qualidade para cada pessoa. Então, nós... Dentro do nosso atendimento, vamos perguntando o que você mais procura, o que mais gosta e vamos indicar o melhor produto para você. O colchão vai muito da característica física de cada pessoa. Então, eu gosto de deitar em uma cama um pouco mais confortável, que ela ceda um pouquinho mais. Ou eu não. Eu gosto que a cama seja bem retinha ali mesmo, que ela não se movimente enquanto eu durmo. É mais ou menos isso aí, Juliano, para que a gente possa explicar? Sim. Tem pessoas que gostam de colchão extremamente firme. Então, nós vamos ter colchões de alto padrão e linha média também. Então, que nem sempre todo mundo que vem aqui tem condições, às vezes, de comprar um colchão de alto padrão. Então, nós temos um produto um pouco mais econômico dentro dessa característica firme, para quem gosta de colchão firme. E tem um colchão mais sofisticado, melhor qualidade, para quem quer um colchão firme. Depois, tem pessoas que gostam de colchão extremamente macio. Tem colchões extra plush, que você só encontra aqui na casa dos colchões de Capitão Canoa. Você espera por causa do litoral todo, Porto Alegre, que dificilmente você vai encontrar. E tem outros produtos macios também, um pouco mais econômicos. Todos vai ter. A linha, nós chamamos de três linhas. Tem a linha standard, a linha comfort e a linha luxo. Dentro dessas três linhas, vai ter as características de firme, macio e confortável, que nós chamamos de linha intermediária. Enfim, é bastante coisa, né? Eu acho que a gente vai pedir aí, para quando vocês forem comprar colchões, ou trocar o colchão da sua casa, venha aqui dar uma conversadinha com os vendedores do Juliano, porque já estudaram bastante, e vão conseguir, pelo menos, instruir, né, Juliano? Falar o que as pessoas precisam saber, antes de tomar a sua decisão final do colchão. Com certeza. A nossa equipe está bem treinada, para identificar os melhores produtos para vocês. Como eu falei, a entrevista acaba sendo curta, para tentar demonstrar tudo o que tem de luxo, qualidade, sofisticação de característica de produto. Mas, tenho certeza, a satisfação de vocês é o que mais importa para a gente. É você adquirir um produto, e sair super satisfeito, atingir exatamente o que você procura no colchão. Às vezes, você vem procurar um colchão, por problema de saúde, ou, às vezes, vem apenas porque não dorme bem, quer dormir melhor. Então, esse colchão proporciona, durante os dias, às vezes, você anda muito cansado, não sabe o que quer, pode ser um travesseiro, pode ser do colchão. Então, estamos aqui dispostos a atender você da melhor forma possível, para você sair sempre satisfeito daqui. Agora, a Casa dos Colchões é uma empresa parceira do Tela 20, há bastante tempo, a gente acompanha esse trabalho. Juliano, como tu mesmo falou, 20 anos de trabalho, agora, nesses dois anos, se especializando nessa linha prêmio. Tem novidade por aí? O pessoal pode esperar aí que a Casa dos Colchões vai continuar buscando essa linha prêmio e vai vir com ainda mais qualidade, informação e sofisticação para a população de Capão da Canoa? Com certeza. Nós estamos esperando agora para ver se para setembro chegue, como eu falei, chega uma linha nova, mas vai chegar um conceito totalmente diferenciado. Tenho certeza que vocês vão aprovar, vocês vão gostar bastante. Mas deixa para os próximos meses aí, essa novidade, mas vem algo bem legal, bem diferente mesmo. Então, vamos aguardar aí para setembro, novidade em colchões e toda essa linha Comfort que a Casa dos Colchões vai oferecer.